Alessandro empurrou, grande bola pro Kleber, apareceu pela ponta esquerda, caiu na marcação do Vitor Ramos. O juiz não deu falta porque agora ficou pronto assim, então como o D'Alessandro vem marcar, atirou, goooooooool! D'Ale, 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 D'Alessandro! Agora nem o grande, nem o extraordinário Fernando Paz foi suficientemente forte para conter o Inter. No primeiro tempo o Inter empilhou chances e Fernando Paz fez grandes defesas, mas agora a bola desviou em alguém no chute do D'Alessandro e foi lá em cima. Fernando Paz estava embaixo, o Inter está marcando um a zero, o Inter está derrotando o líder do campeonato, está derrotando o campeão da Copa do Brasil. Não é pouco, senhores, é uma vitória significativa. E o Inter continua seu caminho, percorrendo a perseguição, uma classificação na Copa Libertadores da América. O gol, o gol é de D'Alessandro para o Internacional. Quatro minutos, etapa complementar. O Inter, o Inter está demais, Sérgio. O gol que estava na forma desde o primeiro tempo. Sai com D'Alessandro e com o pé direito. D'Alessandro na falta, levantou, Galero pegou o índio de cabeça, gol! Gol! Velho, interminável índio, 36 anos na praia do futebol. É ele que está lá no segundo pau para terminar com o líder básico da gama. E para dizer que o líder é cada vez mais candidato a uma vaga na Copa Libertadores da América. Velho, interminável, carismático, decisivo. Índio, o zagueiro do Inter que está lá no segundo pau para fazer o Inter 2x0. E o líder do campeonato está batido inapelavelmente. Está 2x0, era para estar 4x5. O Inter fez por merecer. Mas agora o Inter está liquidando o Vasco, liquidando o jogo. E o Inter, o Inter está na parada, 31 minutos. O Inter está no jogo, Sérgio. O Inter é que faz uma atuação de líder do brasileiro. A falta cobrada pelo D'Alessandro pela esquerda. Bolatti cabeceou. E não é que o Praças uma brilhante defesa, só que aí estava ele. Casca grossa, velho, interminável, goleador, eficiente índio de cabeça. Inter 2x0, Guerrinha. Leber domina, faz o giro, empurra a bola na ponta esquerda para João Paulo. O Inter dá um chocolate no líder do campeonato brasileiro. No campeão da Copa do Brasil, o cruzamento para o Tinga. Gol! Gol! Tinga! A tarde dos velhinhos. A tarde dos velhinhos. Primeiro foi o índio, agora é o Tinga. Os velhinhos estão metendo o gol. E o D'Alessandro nem é tão gurizinho assim, hein? Então o D'Alessandro fez o primeiro, o índio fez o segundo, o Tinga fez o terceiro. Soma tudo isso e passamos de um século de existência no futebol. Tinga, conferindo e tocando a bola para o fundo da rede. O belo cruzamento do jovem João Paulo. Uma das grandes esperanças de futuro do Internacional. 44 minutos. Os velhinhos. Os velhinhos colorados fazem a diferença. Esses velhinhos amados pelo torcedor do Inter. E o Vasco toma a goleada. O Vasco toma a goleada, o campeão da Copa do Brasil, líder do campeonato brasileiro. É amassado, achincalhado. É humilhado dentro do Beira Rio. O Inter faz 3 a 0. É goleado e os velhinhos estão demais, Sérgio. O Vasco escapou de uma sacola de meia dúzia. Mas no segundo tempo está levando três lá para o Rio de Janeiro. João Paulo, a juventude pelo lado esquerdo. A jogada individual botou para a área. Veio, Tinga, de guerra, campeão. Entrou na pequena área, cutucou. Pras não viu nada. Inter, 3 a 0. Olha aqui.